Eu gostaria de começar enfatizando sobre o coco, não só a parte da água, como a parte branca do coco, que chama copra, e sobre o óleo que é extraído da copra. Esse é um excelente alimento funcional, é o alimento funcional mais subutilizado, é barato, é comum no Brasil, e o brasileiro não tira vantagem disso aí deixando passar, uma coisa que está aí disponível.